A religião de hoje será o mito de amanhã? Se você já assistiu o primeiro episódio aqui no canal sobre mitologia, bem-vindo a esse estudo sobre a diferença ou semelhança entre mitologia e religião. Na verdade, a pergunta correta é, religião é a mesma coisa que mitologia? Um dia, as religiões populares de hoje serão um conjunto de crenças de uma realidade cultural ultrapassada e superada como os deuses do Egito, Grécia e Canaã? A crença é uma característica de todos os homens. Pode ser crença em um sistema de ideias, em alguém, no amor ou em seres espirituais. O erudito Gilbert Cherston dizia que, quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a acreditar em qualquer coisa. A Bíblia diz que até mesmo os demônios creem, Timóteo 2, verso 19. Então, crença não é o mesmo que devoção ou prática da religião. Isso é importante para entender, primeiramente, o porquê as pessoas não se comportam de acordo com o que creem. Na realidade, a maioria das vezes as pessoas contrariam suas crenças. Crença é uma coisa, religiosidade ou prática religiosa é outra. Vamos definir alguns termos que se tornaram confusos ultimamente. Tradições Define-se como tradição a forma como um costume ou informação é transmitida de geração em geração, contendo memórias, rumores, hábitos, dogmas, mentiras, verdades e sem necessitar uma prova de veracidade. A tradição normalmente está incorporada aos conceitos de identidade de um grupo. Um primeiro dado diferencial entre as religiões é o forte questionamento que a mentalidade cristã levantou para suas próprias tradições. Por exemplo, a Bíblia em Colossenses 2, 8, o apóstolo Paulo diz Também Cristo teve episódios famosos quando questionou a tradição dos mestres de seu povo, como no episódio da lavagem ritual das mãos retratado em Marcos 7, verso 3. Lenda O termo lenda é, em geral, a escrita ou tradição oral sobre algo muito duvidoso e verossímil, improvável e inacreditável. Em geral, a lenda é uma história fantástica que deixa no ar a possibilidade de ser real. As lendas exploram a crença no sobrenatural, como, por exemplo, no sul do Brasil, A lenda do negrinho do pastoreiro, de origem afro-católica, que conta sobre um escravo que perde um cavalo e é castigado pelo seu senhor, sendo jogado num formigueiro e, voltando depois sem marcas, cavalga num cavalo e ajuda a encontrar objetos perdidos aos devotos de Nossa Senhora. Como a própria igreja não reconhece tal história, ela fica na qualidade de lenda. A lenda está muito próxima do conto, mas, em geral, tem uma origem mais popular. Conto Os contos são, basicamente, obras literárias. Um conto também pode ser uma narrativa, uma história, em geral, fictícia, muitas vezes fantásticas, com ritmo e final enigmático, apresentando a perspectiva de um narrador. Um exemplo são os contos dos Irmãos Grimm. No Brasil, temos exemplos como Monteiro Lobato e seus famosos personagens. Um conto pode também ser paralelo à história real, mantendo personagens fictícios, como, por exemplo, o conto cristão de Ben-Lur. Outra forma de conto são os modernos contos de super-heróis, que podem se usar de personagens reais para expressar valores relativos ao conceito de herói de uma sociedade. Rei Arthur é a idealização de um herói medieval, que toma emprestado diferentes fontes, tanto cristãs quanto pagãs, para construir uma narrativa heróica, fictícia, que inspirou a cavalaria. Outro exemplo é Robin Hood. Um conto que expressava novos debates sobre os valores que temos a respeito de justiça, assim como Zorro, Cavaleiro Solitário, Batman e o Arqueiro. Fábula é uma narrativa fictícia na forma de romance, drama, poema, mas, em geral, associada aos mitos, mentiras ou algo que, na realidade, não existe. Exemplos como os clássicos de Esopo, como a Lebre e a Tartaruga. O mundo antigo já tinha fábulas e sabia exatamente que elas não eram religião. Vemos isso, por exemplo, na Bíblia, em 2 Pedro 1,16, quando o apóstolo diz Por que não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade? Folclore O conjunto de tradições, literatura, arte temática e produção popular é chamado folclore, e envolve tanto expressões seculares quanto religiosas. Na verdade, todas as culturas da história sempre expressaram a religiosidade humana, porém a religiosidade não é o mesmo que religião. Religiosidade É o sentido daquilo que é religioso, que impele a reconhecer a divindade independente do culto determinado. A religiosidade e o senso do relacionamento entre o mundo material e espiritual pode estar presente em todas as formas literárias do folclore de um povo, ou nos valores de um indivíduo. Religião É uma forma de obrigação sagrada, o sistema de crenças ou doutrinas que regulam a devoção ao divino, ou ao respeito com o semelhante? Quando muitos seres humanos se reúnem neste conjunto de crenças, formam uma comunidade religiosa, ou fundam uma instituição religiosa que trabalha em torno destes objetivos e valores. As religiões antigas estavam baseadas em dois conceitos, o culto das forças da natureza e o culto dos ancestrais. Estes eram os seus deuses. No entanto, o culto monoteísta tinha uma proposta totalmente diferente. A divindade não estava na natureza, mas estava separada da natureza. Nas antigas religiões, o estudo das divindades e das forças delas na natureza eram chamadas de magia ou misticismo, que é a crença na comunicação com o sobrenatural. As práticas desenvolvidas nos ritos e ensinos das crenças, denominadas como pagãs ou politeístas, eram relacionadas ao que chamamos de ocultismo, que é a doutrina que pretende conhecer os segredos da natureza e das forças sobrenaturais nela. O ocultismo segue o raciocínio da magia, crendo que a natureza é composta de forças sobrenaturais que podem ser dominadas. Assim, existe uma energia na árvore, no vento, uma energia vital no sol, na terra, e o mago é aquele que manipula essas forças sobrenaturais nos elementos da natureza. Enquanto o misticismo e o ocultismo são estudo da religião na crença politeísta, a crença monoteísta tem uma outra linha de estudo. A teologia é o estudo de Deus, de suas características, de suas particularidades e de sua interação com o universo e o homem. A teologia não é um raciocínio humano como a filosofia, mas sim o estudo da revelação divina ao homem. É claro que as duas religiões, politeístas ou monoteístas, motivam a fé das pessoas. Fé é a adesão absoluta do ser àquilo que se considera verdadeiro, o sentimento de quem acredita em determinados ideais ou princípios religiosos. Estado de quem acredita e tem esperança em alguém. Para Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Com o tempo, as velhas religiões passaram a tornarem-se impossíveis. O vento não era mais um Deus, o mar profundo não era mais um monstro primordial e a natureza tornou-se plenamente explicável. No entanto, a proposta monoteísta era diferente. O explicável apontava para um projetista que não era a natureza, um Deus que não pode ser percebido porque está além da natureza e se revela. E é neste sentido que mito e religião se distanciam um do outro. Pergunte a um cristão se ele acredita em Papai Noel. E até mesmo as crianças cristãs vão rir de sua inocência. Pergunte se creem na história do menino Jesus e todas as crianças cristãs vão responder que sim. A natividade é a religião. O Papai Noel é o mito. O nascimento de Jesus é fé. A lenda de Noel é o folclore. Papai Noel tem diferentes formas em países diferentes, mas você nunca verá um credo sobre o Papai Noel, nem uma confissão de fé sobre Nárnia ou sobre a Sociedade do Anel de Tolkien. Todos estes mitos compostos por cristãos Noel, Aslan, Aragorn são personagens de literatura cristã, claramente fictícios que sabemos não existirem, mas cumprem um papel mitológico em nossa sociedade inspirando ideias, assim como os mitos de seres fantásticos tinham um papel na cultura pagã, sem necessariamente os pagãos terem acreditado em quimeras. Precisamos compreender que assim como a fé cristã gerou uma cultura de literatura, de entretenimento, como os clássicos Ben-Hur, Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, a fé pagã também produziu inúmeras obras de poesia, que embora tivessem uma base na fé dos muitos deuses, era por vezes obras de entretenimento nos teatros. Embora existam obras pagãs litúrgicas, como por exemplo, o livro egípcio dos mortos ou os poemas acadianos, muitas destas obras eram uma visão com liberdade artística da cultura deles. O poder da ciência desvendou os mitos, mostrando que o sol não viaja numa barca, porém seria possível a ciência desmitificar um Deus que está além do universo? Afinal, o Deus monoteísta não é ídolo, nem a natureza, mas algo além disso? E quem pode dizer que não há nada além do universo? Exatamente por esta grande diferença entre o politeísmo e o monoteísmo que Gilbert Cherston disse que, abre aspas, A fantasia tosca não é um credo, da mesma forma que um ateu não crê da mesma forma que um cristão, fecha aspas. Mitologia é busca, enquanto teologia é revelação, e religião é a prática daquilo compreendido na revelação. Dizia ainda a Cherston, abre aspas, A diferença entre mito e religião é aquela que separa um retrato da rainha Elizabeth da rainha Elizabeth, fecha aspas. Enquanto uma é real, a outra é uma caricatura. É por isso que para aquele que não crê em Deus, tudo é mitologia, já que tudo é irreal. O problema é que não apenas existem fotos e pinturas de Elizabeth, como também existe a própria Elizabeth. E no universo, onde nem conhecemos completamente nosso planeta, parece impossível provar que não há um Deus além do universo. Esta em si é a explicação pela qual a atual religião monoteísta substituiu os mitos politeístas, ou chamados pagãos. A filosofia substituiu a mitologia, e convive bem com sua irmã teologia, levando pela mão uma irmãzinha chamada ciência natural, brilhante e nascida há poucos anos. Mitologia nunca foi religião, embora a religião possa se usar da mitologia como usa símbolos ou parábolas. Não é porque descreio de Zeus que os olimpianos são um mito. Também não creio em outros deuses cultuados no politeísmo atual, sem necessariamente considerar isso um mito, a não ser que seus adoradores definam isso como uma produção artística e não literal. Não é porque descreio de Zeus que os olimpianos são um mito, mas são um mito porque Zeus é a construção artística para compreender o politeísmo e seus deuses que receberam nomes diferentes em culturas diferentes para o mesmo deus do trovão. Se compreendermos isso, a diferença de mito e religião, respeitaremos mais as crenças uns dos outros. Podemos discordar e questionar as crenças uns dos outros com brandura e se os fundamentos forem firmes, não serão abalados. O que é real para alguém pode até ser uma mentira, mas o que respeitamos não é a mentira que alguém crê, mas seu desejo de fazer a verdade naquilo que busca. Por isso, o apóstolo Paulo, ao ver os seguidores de mitos, disse Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ordena a todos que se arrependam. Obrigado por assistir, deixe aqui sua curtida, compartilhe e inscreva-se acionando o sino de notificações. Assim você incentiva o crescimento deste canal e recebe o aviso sobre novos vídeos. Nas descrições abaixo do título você encontra a bibliografia desta pesquisa. Deixe seu comentário lembrando de tratar as ideias dos outros da mesma maneira como você gostaria que tratassem as suas. Um grande abraço aqui do canal Observatório 7 e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.